E você, tá indo pra aquele destino paradisíaco, com seu namorado, ou seu marido, ou alguns amigos, de repente você chega lá, cadê sua mala? Sumiu. Ninguém sabe onde tá. O que você deve fazer? Bom, número um, você vai ter um xilique atômico. Em segundo momento, você tem que fazer o quê? Virar Buda. Porque pra fazer toda a reclamação e preencher toda a papelada, haja paciência. Fato verídico, eu já perdi minha mala várias vezes, mas uma das vezes eu tava voltando de Orlando pra fazer conexão em Atlanta e depois chegar no Brasil. Quando eu cheguei em Atlanta, o nosso voo tinha atrasado e eu perdi o voo pra voltar pro Brasil. E mandaram a gente até Detroit. A gente ficou no chão, a gente tá indo pra Detroit, a gente vai dormir uma noite e amanhã a gente volta pra São Paulo. Uma coisa muito importante. Sua mala. Aonde ela foi parar? Não preciso dizer que eu fiquei sem mala, lógico. Chegando em Detroit, eles deram pra gente kit sobrevivência. Bom, não é uma calcinha que tinha lá, era um coacão. Uma camiseta que era branca, mas se eu fizesse assim, virava pano de chão. Uma escova de dentes daquelas que vocês sabem, só dá pra usar uma vez. E um pente de cabelo daqueles que não passa nem no meu cabelo que é liso. De verdade, é o tipo da coisa que você sai do aeroporto, para numa farmácia americana. Tem muitas essas coisas nas farmácias gigantescas, né? Então tem Walgreens, CVS. Você pode parar lá e consegue se abastecer com tudo que você precisar. E foi o que eu fiz. Não adianta ficar mal morado. O terceiro passo, depois de ficar bravo, se acalmar, é procurar o ticket da sua bagagem. Sabe aquele tag que eles colocam com o código de barras? É aquele tag que você precisa, pra poder fazer a reclamação. Não se esqueça, aguarde bem esse comprovante. Uma dica, eu sempre coloco esse quadradinho, que é um tagzinho, dentro da capinha do meu passaporte. Porque ali, com certeza, eu não vou perder. Bom, e aí o número 4 é procure um balcão de reclamação. Lá você vai ter que preencher muita papelada. Mas não se esqueça, você precisa ali colocar o endereço certinho da onde você vai ficar, pra poder entregar sua bagagem. Uma outra coisa é procure sempre listar todos os itens de valor que você tem na sua mala. Caso a sua mala não apareça, aquilo é um documento que prova o que você tinha ali, pra poder brigar com a companhia aérea, fazer essa reclamação e pedir seu dinheiro de volta. E aí, se você não vai ficar muito tempo, de repente uma viagem que você chegou, vai ficar uma noite naquele destino e depois vai mudar de cidade, o ideal é que você faça mais ou menos as contas e já dê o endereço da onde você vai estar daqui a uns dias. Bom, uma outra coisa que você vai ter que responder é que marca é a sua mala, que cor é a sua mala, se ela possui algum tag de identificação. Eu, quando viajo, coloco uns 4 por mala. Porque quando as pessoas tiram, jogam pra lá e pra cá, os tags costumam cair. Então eu sempre coloco uns 4 por mala. Todos os detalhes que você tiver sobre a sua mala, é ideal que você passe nesse momento da reclamação. Pessoal, não se esqueçam, mala preta deve ser 90% das malas que entram num avião. Então se você puder ter sua mala de outras cores, com certeza ela vai se destacar no meio das outras. E a última coisa que vocês têm que pensar em fazer é rizar, meditar, que não tem outra coisa pra fazer. Tentar pedir o feedback da companhia aérea a cada 12 horas, por exemplo, pra saber se acharam a sua mala. Uma coisa que eu sempre falo, e eu aprendi com o tempo, ou não, porque às vezes eu tenho preguiça também de levar a mala de mão. Mas ela é salvadora nessas situações. Você consegue levar aquelas coisas pequenininhas, então desodorante pequenininho, sua escova de dente, pasta de dente, uma muda de roupa. Eu acho que é sempre interessante ter isso por segurança, porque a gente nunca sabe quando a gente vai perder a nossa mala. E uma outra coisa é, lembre a companhia aérea que eles perderam sua mala. Então ligue, 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 mais ligue, milhões de vezes, pra você tentar reaver esse bem que você tem. Em quase todos os vídeos, eu menciono que é necessário você ter um seguro viagem. E o seguro te ajuda nessa hora pra cobrar a companhia aérea. Então, além de você ligar na companhia aérea, o seguro também vai cobrar. Se a sua mala desaparecer, você tem uma cobertura do seguro, além do que a companhia aérea vai te reembolsar. É isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Eu espero que vocês nunca percam a mala de vocês. Dá um like e deixem suas dicas aqui do que vocês querem assistir aqui no canal. Se inscreve no canal e comenta esse vídeo. Beijo e até a próxima!